Manaus, a capital do estado do Amazonas, tem, segundo os próprios amazonenses, dois cartões de visita. O primeiro, claro, é a selva amazônica, a exuberante floresta tropical úmida cuja conservação preocupa ambientalistas do mundo inteiro. O segundo é o Teatro Amazonas, inaugurado em 1896. O teatro, um dos mais luxuosos do país, tem uma arquitetura eclética, que combina elementos barrocos, ar-nouveau e neoclássicos. É um claro representante do período áureo do ciclo da borracha, que favoreceu o surgimento de imensas fortunas. Essa riqueza e a forte influência da cultura europeia se evidenciam também em suntuosas residências construídas no período. Com o fim do ciclo da borracha, em 1920, a cidade iniciou um período de decadência. Mas a importância do seu papel na região amazônica levou sucessivos governos a tomar medidas para reverter esse processo, que culminaram na criação da Zona Franca, em 1967. Hoje, além de um importante polo industrial, Manaus é um dos principais portos da região. Paralelamente, a cidade se tornou um centro de turismo ecológico, atraindo visitantes do mundo inteiro, que vêm em busca de um contato mais próximo com a natureza e com a rica cultura da região. Com um povo simpático e muito bem-humorado, Manaus é uma cidade moderna, sempre aberta para novidades e experiências. Uma característica que vem mantendo ao longo de toda a sua história. A Cáculo de 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 Cáculo. Obrigado.